Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Ano novo, 2014 pra 2015 PK pegou uma gata lá em Cabo Frio, tá ligado? Aí, pô... PK pegou um monte pro monte, que sempre brilha Na hora de, pô, isso aí fez é mentir, fez é mentir Mas aí, tipo assim, na hora do amigo como? Gozava, tá ligado? Não, arrastamos a mina, arrastamos a mina, deixa eu falar, que tá cortando sua história Não, pá, tá ligado? Ano novo Bom, ai, se a mina vir, vai ser mó mancada, mas não vamos citar nome nem nada, ninguém vai saber que é a mina, tá ligado? Se doer, se entrega Não, não, suave, ninguém vai saber, não É aquela... O slogan do Bond, né? Que é sigilo é a alma do negócio Nós não nos explora a mina, não Nós pega no sapato, arrasta no sapato, é tudo que ela regosta Fala! Fala! Então, mano, o bagulho foi Pá, nós arrastou a mina, eu arrastei a mina, a verdade é que ela não ferrou, ninguém é o que bota ali pra ferroar a mina, tá ligado? Aí já é, pá, desenrolei o pai, o caralho, se amarraram Bum, levei lá pra casa da canarinha, né? Minha avó, a avó do gordão, tá ligado? O cara é o cacorinho Bum Quando eu levei, né? Rapaz, ela até bateu o neurose, que eu levei a mina, pá, o caralho Bum, arrastando a mina pro quarto Aí eu fui, arrebentei a mina Pá, pá, pá Não ia jogar dentro, né? O pai, pô, não pode jogar dentro Jogou fora, aí a mina ficou toda suja Pegou a camisa do gordão, né? Pra limpar Bum Pegou a camisa do gordão, o cara ficava com ele mesmo, nosso braço Bum Limpou assim, limpou toda a camisa, toda leitada Deixa eu terminar agora Isso de madrugada Não, não, não Aí tipo, ela limpou a barata com a camisa, pá, só que tipo assim Na hora que nós tava ralando, já aqui no Rio Isso, foi bem depois, velho Depois, tipo assim, já de madrugada Cara, não, a camisa lá, o que foi, que a mina fez isso? A camisa foi pega e jogada no porta-luva do carro, tá ligado? Agora deixou ela lá, stand-by, lá no porta-luva Aí a gente aqui no Habibs, aqui, mano, comemos uma esfirra, pá, não sei o quê, tá ligado? Tipo assim, aí eu fui, comemos uma esfirra de chocolate com a boca toda suja Aí eu vi a camisa, tá ligado? Comemos uma esfirra pra caramba Tipo assim, com a boca toda suja de esfirra de chocolate Eu falei, pô, vou pegar a camisa Eu sabia que a camisa tava suja, tá ligado? Mas tipo assim, tinha uma parte em cima que tava limpa Não, não Aí eu vim bem com a parte limpa Aí eu me contastei, ó A porta aberta, sentou todo o carro Viu boa a limpa, tá ligado? Viu boa a camisa, porra, suja Viu boa a camisa leitada, camisa leitada Tava lá uns três dias Porra, tava até... Caralho, não tem aquela parada que tu aprende em biologia? Pá, do experimento? Que deixa lá o potinho pra ver se nasce alguma coisa A camisa tava até nascendo, já uns platelminta ali, né? Era só a parte da ponta Porra, até uns quilócolis ali, uns quinhentais Eu sabia que a camisa tava suja, tá ligado? Llega, pegou a camisa toda leitada, passou assim na cara Caralho, aí não aguentava, moleque Não, mas eu não sabia, pô Tava chapado, mas eu não sabia, tá ligado? Passei a parte de cima assim, ó Era o amigo pão Caralho, ele limpando com a camisa Aí ficaram me gastando aí, até hoje é isso Mano, eu me desde daí, não aguentei O burro de boca limpa, teve até a hashtag do bagulho, mano Mano, esse dia foi o maior danheiro, lembra? A gente chegou lá na casa dos outros, moleque Esse dia que a gente tava lá no recreio, voltando da viagem Paramos lá na casa de alguém, do amigo de Gordão Aí dormimos lá, não tinha... Os pais do menor não estavam em casa, lembra? Que tava viajando, pai Dormiu geral lá no sofá do menor Maior blocão, daqui a pouco abre o maluco Assim, o pai do menor chega com a mãe do menor Abriu a porta da casa Chegou de viagem Falou Quem são vocês, bu? Geraldo ainda... Aí o Gordão virou, virou pro maluco Quem é você? Era o pai do menor, tá ligado? Vó parada Quem sou eu, não, por quê? Quem é você, pô? Tá ligado? Ai, foi o maior doideiro esse dia, né? Esse é o Bud Choque Boca Limpa, tá ligado? Caralho, caralho, viagem Vamos desrolhar